E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo Chega, não vou rir pra você mais não Vamos brincar agora de sniper, é ele Vem filhão, você não é o cara Ó, o Colovec já vai tá mirandão em mim, velho, tenho certeza Colovec, Colovec Não brinque com a minha face Ah lá e lá, espertão Beleza, Colovec, fechou Se esse cara sobe eu tô ferrado, velho Daqui a pouco tá na hora de sair do bagulho aqui, ó, do trem Tá na hora de sair, mano Ó, mano Porra Que merda, cara Eu só morro pra lixo, mano Ó o Colovec camperando lá de novo Então você tá na Então você tá na Camperagem, maroto Beleza Beleza Nossa senhora Que susto da porra, mano Mano Já pegamos streak de 10 de novo, cara Certeza que esse cara vai tá aqui nessa escadinha, mano Camperante Nossa senhora Meu Deus Não Mano, já era pra eu ter pego o V2, cara Bosta Mano É, que que é isso Já perdi 5 V2 Já perdi 5 V2 Perdi muitos V2 Porque eu sou muito ruim Eu sou um cocôzinho Aí não, né Aí não, né Aí não, né Aí não, né Nossa senhora Ih, cuidado que é o Theo pau grande Cuidado com o Theo Que o pau dele é grande, mano Acho que eu Eu nunca vou superar essa Essa Gamer Tag Meu Deus, mano Olha os caras que eu tô morrendo, velho Pelo amor de Deus Ih Coitado, mano Vem, meu irmão Vem mais, vem mais Vem mais, vem mais Nossa senhora Tô no meio do spawn? Tô Quem liga? Eu não ligo Vai acabar já Nossa Agora que surge o clipe, velho 39 barra 9 Ó Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ó o quinto, cara Ó o quinto, cara Splitaram, velho Não acredito Tão com medo pra caralho, né, irmão? Vocês tão tremendo de medo, viado Eu vazei Não, por favor, cara Nossa Mano, se eu morro pra esse cara Eu ia só chorar, viado Mano Caralho É possível eu tava 12 e 0 Nossa, eu sou muito merda Ah Ô, querido Você tá querendo acabar com meus feed aqui, viado Ah, não Beleza Ah, meu ovo, viu, velho Vambora Meu Deus, irmão Só chora Bom, de reconhecimento foi incluído Ah, ih, meu Deus Ah, meu Deus Ah 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 Tchau, tchau.